Hoje então, já começou, já começou? Já, são os separados dos agora, os que são deles, que são Daniel, no mundo inteiro, há todos os separados, milhões de aqui, e por ter deles, os alunos já separaram. A mar cada vez está sabendo! É? Já! Tem um filho que tem mais salvação. Quais são esses filhos que tem salvação? Aqueles que estão brincando, que esquecem de erros, principalmente aqueles que são sobre erros, no mundo inteiro. É? Lembros, evangelistas que estão brincando, desceu ainda por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que estão brincando, desceu ainda por causa dos eleitos. Ben, eu não vou entrar em casa! Eu não vou entrar em casa! Eu não vou entrar em casa! Não é? Não é? Eu não vou entrar em casa.